Saúde agora. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil, o número de leitos ocupados diminuiu. Segundo o governo federal, em 21 estados, a taxa de ocupação é menor que 50%. Os impactos gerados com a vacinação contra a covid-19 já são sentidos na rede hospitalar do país. De acordo com o Ministério da Saúde, 21 estados estão com taxa de ocupação de leitos de covid abaixo de 50%. O dado mais recente, divulgado pela pasta, informa que Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro estão na zona de alerta, com taxas de ocupação que variam de 51% a 69%. Roraima saiu da faixa grave, com ocupação acima de 80%, e passou para o estado de alerta, registrando ocupações entre 70% e 80% dos leitos de covid-19. Com a redução das demandas por covid, a chefe deste hospital universitário de Fortaleza, no Ceará, conta que já foram retomadas as cirurgias eletivas. Com o advento da segunda onda, covid-máxima, a gente suspendeu as cirurgias eletivas, que só voltamos em julho. Em julho, voltamos as cirurgias paulatinamente, que já estão tudo normal a partir do final de julho. Desde o início da campanha nacional de vacinação, em janeiro, o Ministério da Saúde distribuiu aos estados mais de 253 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Dessas, 202 milhões estão nos braços dos brasileiros. Apesar do avanço da imunização, a recomendação é não abandonar os cuidados preventivos. É muito importante também que a população continue mantendo as medidas não farmacológicas, como é o uso das máscaras, o distanciamento. Por quê? Porque esses imunizantes, eles impedem que você tenha uma doença grave que vai te levar para um hospital.